Hoje é o aniversário da minha prima e eu irei dar um iPhone fake pra ela, mano Sim, é uma trollagem Assista até o fim, depois você vai ver a reação dela Porque o sonho dela é ter um iPhone 15 Pro Max de última geração, né rapaziada? Mas, no entanto, enquanto eu tô persistindo, né mano E luta pra realizar esse sonho dela aqui com o apoio de vocês no canal No processo, vou fazer essa trollagem com ela Por quê, mano? Vou contar pra vocês que a minha prima é uma monte de pessoa Porém, ela sempre me trola, mano Sim, olha a trollagem que ela fez comigo Uma vez, mano, quando tava surgindo aquele bagulho do desafio da garrafa Cara, ela viu aquilo num vídeo, mano, e decidiu fazer comigo Ela falou, caraca, quebrou um negócio na garrafa Minha prima não deve nem lembrar disso Mas eu lembro como se fosse hoje Ela apertando aquela garrafa na minha cara E eu vou olhar no rosto, mano Sim, não esqueci disso E hoje eu vou trollar ela assim, mano Com um iPhone fake Porém, eu quero realizar muito esse sonho dela Então já dê seu like, se inscreve no canal E bora partir, mano Pro momento da trollagem Que, como hoje é o aniversário dela Eu já vou aparecer no vídeo estando lá trollando ela Então acompanha até o fim Meu aniversário antes Agora está aqui do meu lado E chegou o grande momento da entrega do presente dela Eu quero ver o que é isso, hein Será que é trollagem? É, mano, vamos ver o que é o presente tão sonhado da minha prima, né, mano Que ela deseja há anos É o sonho dela Vamos lá, Camila Vamos lá primeiro Isabela, você vai ter que ficar aqui Porque eu e Camila A gente vai ali no quarto Preparar o seu presente, né, Camila? Sim Então vamos lá, calma aí Ó, mano, abri aqui o quarto da minha avó E como minha avó, eu vou segurar, né? Vou posicionar aqui, ó Camila, fecha ali a porta pra te contar uma coisa Como? Eu vou te contar bem embaixo Sobre a entrega do presente Eu sabia Ó, então Como é uma trollagem, rapaziada Que eu tô contando pra ela Então Mano, esse daqui É oi com 12 Pro Max Ai, tipo O que eu tô achando é que é um celular de verdade Só que Não é, entendeu? Então Isso Isso É uma trollagem que ela, tipo Vai imaginar Caraca, é um celular, não sei o que Aí eu vou falar É uma coisa que você sonhou muito, cara É um celular Aí ela vai tentar adivinhar qual o celular é Aí você vai falar Na hora que ela tenta adivinhar Você vai falar É ruim Aí eu vou falar, é um, aí você vai falar Olha, tá tudo bem Ei, sai daí Sai daí, eu quero ver o outro Não, 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 só que eu não permiti Vai logo Ainda não Erro de gravação Então vamos se preparar Eu vou deixar a câmera aqui A gente vai ter que ficar assim Vai, vamos ficar um pouco mais pra frente Que é pra câmera pegar Aí, aqui tá o batido Isabela Pode entrar Calma Antes de revelar Você tá ansiosa pra receber o presente? Fica aí, pra câmera pegar legal Então, como você tá ansiosa É uma coisa que você deseja muito É um sonho pra você É um celular Adivinha qual é? Adivinha qual é? É o... iPhone! Gizembromax! Eu quero uma coisa nostálgica, velho Aí, uma coisa que a gente desenhava no papel, tá ligado? Ah, gostei! Uau! Mano, ó, vou falar pra você aí, velho Eu dei o iPhone 15 Pro Max pra minha prima, mano Pra quem não sabe, a gente antigamente A gente ficava desenhando tudo que a gente queria, tá ligado? No papel E a gente, tipo, desejava ter Então, presente a ela com o iPhone 15 Pro Max Seguinte, mano, vocês viram aí, né, velho? Que eu dei esse iPhone aqui de papel pra minha prima Porém, ela não ficou satisfeita, né, Isabela? Você realmente prefere um iPhone melhor, né? É um iPhone de verdade, né? Ah, Camila mesmo Ai, eu tenho um presente! Aí, ó É da minha avó, velho Mas, ó, vou te falar, Isabela Olha o iPhone! Eu tô recebendo do YouTube agora E, ó, não vai demorar muito O iPhone! O iPhone! Tá bom, você vai ganhar o iPhone Conto contigo que tá aí assistindo, né, velho? Minha prima, pô, dá até pena dela, velho Sério mesmo, velho Então, ó, vou recebendo do YouTube Se inscreve muito nesse canal, né, mano? Vai ter a volta! Vai ter a volta! É isso que eu não gosto, tá ligado? De fazer a trollagem Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado de coração, né, velho? Um presente nostálgico, tá ligado? Eu falei com ela, mas... Não é o presente que eu gostaria de dar pra ela hoje, tá ligado? Tipo, eu gostaria realmente de dar o iPhone pra ela hoje Porém, o fato é receber um pouco mais do YouTube, né, pra isso acontecer E não vai demorar muito, velho Com o apoio que a gente tá tendo, né, mano? Tá quase sem inscritos Então, se inscreve aí no canal Deixa muito like É, pra você ver o iPhone verdadeiro chegar nas mãos dela, mano O cachorro quer falar Fala aí, ó, pra finalizar o vídeo, vai lá Se inscreve! Se inscreve! Olá, se inscreve! Fala aí, rapaziada, valeu por ela é mais E, bora que para rapaz, velho Não fiquem com o pelé dela, velho Porque a partir do dia eu vou dar muito presente maneiro pra ela Então, aguardem! Então, valeu pra nós E, bora que vai rapaz E, fui! E, bora que vai rapaz E, bora que vai rapaz Obrigado.